Oi Edu, estamos aqui com o treinador Saulo da equipe do Paulo Carneiro, vitorioso na tarde de hoje, venceu a equipe do América pelo placar de 3x1, até conversava com ele aqui agora falando que o Paulo Carneiro soube utilizar bem quando o vento estava a seu favor, adiantou a marcação, adiantou os seus dois laterais, encurralou o América lá no seu campo de defesa, não deixou o América sair, conseguiu o primeiro gol na bola parada, o segundo gol também, bola parada na qualidade do jogador Choco, que tem muita qualidade na bola parada, foi para o intervalo com a vantagem, segundo o Saulo, o Saulo gostou muito da sua equipe também na segunda etapa, porque soube sair da pressão do América lá e soube jogar também contra o vento, conseguindo o seu terceiro gol na segunda etapa e saindo daqui com o placar e essa vantagem do placar de 3x1. Boa tarde a todos os ouvintes aí, primeiramente queria dar parabéns a toda a torcida do Paulo Carneiro, que não pôde vir, mas pôde assistir graças a vocês, então essa vitória é para vocês aí pessoal, especialmente para um jogador que não veio e está torcendo por nós lá em Criciúma, Dieguinho, essa vitória foi para ti amigo, sei o quanto sofreu comigo ontem, mandando mensagem para mim e dizendo, vamos, garra que nós vamos ganhar esse jogo, então essa mensagem é para ti. Sobre o jogo, exatamente, o que eu falei com o América não fez no primeiro tempo tocar a bola no chão e jogar futebol, os caras estavam muito no balão e eu falei para a minha equipe, então ganhamos 2x0, agora vamos tocar a bola no chão e vamos para cima dos caras no contra-ataque e foi isso que aconteceu no nosso terceiro gol em seguidinha. E deu tudo certo, graças a Deus, nessa tarde de hoje, só tenho a agradecer a Deus e a todos os ouvintes aí que estão aí nos escutando e nos ouvindo nesse momento, nos vendo nesse momento. Ô Saulo, você ganhou a primeira parte do combate, mas não se pode negar que é uma boa vantagem, dá para ir com uma certa tranquilidade, mas também, é claro que respeitando a equipe do América que também tem qualidade, né? Com certeza, com certeza, são mais 90 minutos, foi o primeiro jogo de dois jogos, então a gente fez a nossa etapa que era ganhar aqui em casa, teríamos que ganhar sim, dentro da nossa casa, para essa torcida maravilhosa aí que, meu Deus, sem palavras, e é isso aí, são mais 90 minutos, o América é uma equipe guerreira, bons jogadores, temos que sim, lá na casa deles, jogar com cuidado e com cautela, para a gente não ser surpreendido, é isso aí. Saulo, obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado a você, obrigado Eduardo e todo o pessoal aí da transmissão aí, que foi nota mil, muito obrigado mesmo. Eduardo está até mais bonitão, cara, estou entendendo. Valeu, pessoal. Aí, valeu, Saulo. Esse é o Saulo, treinador da equipe do Paulo Carneiro, que conseguiu uma certa vantagem, venceu a equipe por 3x1 e jogou muito bem a equipe do Paulo Carneiro. Como eu falei, soube aproveitar quando o vento estava seu a favor e também soube jogar quando o vento estava contra a equipe do Paulo Carneiro. Então, está de parabéns o Paulo Carneiro pela partida que fez hoje aqui no Hilário Pereira Filho.